Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal de receitas Dites e açucaradas. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para a receitinha de hoje. Então pessoal, hoje eu vou estar fazendo o tender da marca Aurora de uma maneira bem prática. Então eu meio que já abri aqui a embalagem, olha, para adiantar, só vou acabar de abrir aqui com vocês. E olha como ele vem, ele vem todo embrulhadinho no saco. Então eu vou cortar o saco agora aqui. E olha lá pessoal, tem marcas que tem dois sacos, tá? Então tomem cuidado para não ir para o forno com o saco, ok? Esse aqui só veio só com um saco, mas fiquem de olho, tá? Porque o outro vem bem grudadinho. Então eu vou passar ele para uma forma untadinha com azeite. E tem muitas pessoas que fazem um molho com laranja, molho com mel, ok? Porém pessoal, a minha família não gosta desses molhos, então eu vou fazer ele da forma mais prática possível e mais fácil. Então pessoal, esse daqui ele veio bem comprido, né? Tem uns que vem mais redondinho, que dá para botar em pézinho assim. Esse aqui como ele vem compridinho, eu vou botar ele deitado, tá? E vou fazer uns cortes, formando tipo um xadrezinho. Um corte bem de leve, tá pessoal? Só na casquinha mesmo. E agora assim, ao contrário. E para quem gosta de cravo, é só espetar uns cravinhos aqui, porém também não vou colocar. Mas fica aí a dica para vocês. E por cima, vou estar colocando azeite. E lembrando pessoal, que ele tem que estar descongelado. Então, uma noite antes, eu tirei do congelador, coloquei na minha geladeira. Quando amanheceu, eu tirei da geladeira e deixei descongelar em temperatura ambiente. Então ele está bem descongelado. Vou tampar com alumínio, a parte do alumínio brilhosa encostada no alimento. Então é a parte do alumínio virada para baixo. E vou levar para o meu forno pré-aquecido a 200 graus, por 30 minutos, conforme as instruções da embalagem. Então pessoal, após 30 minutos, eu tirei o alumínio, tá? E vou colocando mais um pouquinho, olha, de azeite, para deixar ele bem molhadinho. E vou levar para o forno novamente, sem o alumínio, tá? Para que ele dore mais um pouquinho. Aproximadamente 10 minutos. E olha como ficou o nosso tender. Fiquem com Deus, boas festas e até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.